Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. O nosso tema de hoje é sobre posição de destaque, criatividade escrita. É claro que uma pessoa mais criativa na escrita terá uma posição de destaque. Por quê? As pessoas tendem a ler algo que é criativo. As pessoas começam a valorizar alguém que fala de uma forma distinta, sem perfeição, sem preciosismo. O grande lance é entender um pouco mais e despertar a nossa criatividade. Perfeito? Está aqui escrita, mais oportunidades, claro, também mais ganho a você. É o objetivo do nosso canal, desse posicionamento, desse domínio. Se você não necessariamente, de maneira direta, ganhará dinheiro, é claro que você passará em um processo seletivo e esse processo seletivo dará a você estabilidade. Se você vai muito bem em uma entrevista de emprego, consequentemente também, você passará a ter mais estabilidade. No mínimo, é fazer com que a sua palavra gere destaque, sucesso a você. Ordem. Na nossa língua, é muito comum nós percebermos uma ordem. O comum é primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Mas veja que em determinadas sentenças, se nós mudamos a ordem comum, nós também passamos a obter um sentido diferente. Por exemplo, em carro novo, percebemos um carro que é zero quilômetro. Um carro que é novo, ou seja, fisicamente novo, não é um carro zero. Ou seja, vamos colocar de cá a expressão zero em relação a zero quilômetro. Um novo carro não é um carro novo, em princípio. Quer dizer, um novo carro é o lançamento, ou seja, um novo modelo. Veja como a inversão daqui de substantivo para adjetivo. Adjetivo, substantivo, o sentido é diferente. Ah, então quer dizer que eu posso despertar na pessoa que lê também novos sentidos? Exatamente. Então, em vez, por exemplo, de nós pensarmos na oportunidade melhor, nós podemos pensar na melhor oportunidade. Na sentença última, podemos pensar na última sentença. Então, essa inversão também tende a criar um novo efeito na pessoa que lê o nosso texto. Deslizes comuns. Muitas pessoas demoram muito para iniciar um determinado discurso. Pessoas que usam, por exemplo, expressões como AI, O, ou até iniciarem uma determinada sentença. Procure treinar eliminando essas expressões. Se você puder eliminar esses vícios, é claro que o seu discurso terá sua comunicação, terá muito menos ruídos. Então, vamos a um teste também, envolvendo essa ordem, esses elementos de criatividade, visando a menos deslizes. Lembre-se, este não é um canal sobre perfeição, sobre utopia. Ninguém é perfeito. Muito bem. Então, nós temos aqui o comum em nossa língua, que é primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Essa é uma estrutura bastante comum. E a expressão adverbial aqui. Então, vamos lá. Algo como, eu estive em 10 países nos últimos 10 anos. Muita gente também faz um discurso muito genérico. Um discurso bastante... Um discurso que trata muito do geral. Prenda a atenção das pessoas por aquilo que é específico. É muito interessante notar como as pessoas dão mais credibilidade ao que é específico. Então, use informações bastante específicas. Veja só, nos últimos 9 anos e 3 meses, olha só como nós já invertemos e trazemos a atenção para cá, para a expressão adverbial. Então, nos últimos 9 anos e 3 meses, eu conheci 8 países, 9 países. Nos últimos, aí depois você pode testar, eu, nos últimos 9 anos e 3 meses, conheci 9 países. E aí você pode depois também colocar a expressão adverbial. Então, o que eu quero com esse exercício? Nesse exercício você buscará falar, dizer, usar a boca realmente. ordens distintas, você vai proporcionar ao seu cérebro, a sua comunicação, ordens distintas desse adverbio. Ou seja, nos últimos 9 anos e 3 meses, eu conheci 10 países. Eu, nos últimos 9 anos e 3 meses, conheci 10 países. Eu conheci 10 países nos últimos 9 anos e 3 meses. Porque isso vai adiantar muito para que você pense nessa estrutura antes de uma entrevista, de uma palestra, de uma conversa profissional, antes de uma negociação. Ou seja, se o seu ouvinte perceber que você domina a língua e que tem riqueza na colocação e na construção da expressão, é claro que você terá destaque, é claro que você será elogiado pela forma com a qual você se comunica. E isso, consequentemente, vai te trazer um bom posicionamento, certo? Então, procure proferir sentenças assim, seja bastante específico. Lembre-se do poder de mudança de uma determinada expressão como ordens distintas. E cuidado com esses deslizes na hora de fazer uma comunicação, de fazer um texto, de apresentar. Eu também estou no Instagram, arroba Diogo Arraes. É muito importante que você se inscreva no canal e clique em curtir. Até a próxima!